Olá rapaziada, me chamo Bruno Azevedo, sou um criador de abelhas nativas, um meriponicultor Vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui, mostrar um manejo bem rápido, bem básico Essa aqui é uma divisão de mandaçaia, uma divisão novinha aí, mas que já tá no segundo ciclo de postura Olha só que beleza pessoal Ó, disco verde aí, bem saudável, bem bonito Esse aqui é um enxame que, ele já subiu postura uma vez, e eu esperei a postura nascer Pra mim poder esperar o segundo ciclo, né, então assim, a postura nasceu Aí a rainha subiu de novo, inclusive a rainha tá aqui pessoal, ó que coisa linda Tá dando um pouco de reflexo aí, mas tá dando pra ver né galera Bem bonita aí essa rainha Tem umas tubuna aqui me pegando pessoal, porque tem um enxame de tubuna aqui, ó Que tá brabo comigo, ó, elas já saíram tudo do tubo ali, porque tão aqui me pegando, ó Essa abelhinha aqui é complicada, viu Vou fazer um manejo aqui bem rápido, porque ela começou a colar a postura já no acetato E inclusive agora vai romper essa postura nova aí Por isso que eu não posso mais esperar muito tempo, né Porque já é o segundo ciclo de postura, então dessa vez aqui eu tenho que dar espaço pra ela E eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou colocar um sobreninho sem divisória Eu vou usar apenas a madeira, aqui ó Tá? Só o módulo vazado mesmo E então vai ficar um caixotão, digamos assim, né Tirar o acetato Eita, mandaçaia bonita, viu cara Genética Aqui do meliponário Olha só que linda essa postura Chamei aí com Os potinhos aí de mel Postura bonita Manejo feito aí, ó Bem fácil, bem simples O disco tá ali Aqui no fundo aqui tem um alimentador, ó Que eu vou continuar alimentando elas aí Rapaziada, coloquei aí Passei a fita crepe, né Eu passei em toda a caixa, tá Toda a caixa aí agora está Tá bem vedadinha aí, beleza pessoal Aí o enxame tá aí E agora eu vou mostrar pra vocês aqui uma colônia Que eu fiz essa técnica, esse método aí De colocar sobreninho sem divisória, sem enforcador Bom rapaziada, isso daqui é uma mandaçaia Que eu coloquei aí um Um sobreninho sem divisória, né É até estranho falar isso, né pessoal Mas vamos dar uma olhada aqui como é que está o enxame por dentro, tá Olha, tem postura aqui E a postura verde embaixo ali, ó E aqui em cima um disco que já nasceu Ó, a rainha passou ali, ó Se escondeu Agora começaram a sair Ih, esse enxame aqui é bem bravo, hein pessoal Ó Nossa, nossa É Vou fechar aqui E vou Devolver elas pro lugar Elas ficam ali Aqui nessa prateleira Ó Já tá cuspindo a abelha aqui, ó Então Vou fechar e devolver Porque já tem mandaçaia me rondando aqui já Isso aí pessoal Isso aí é uma colônia aí que eu Que eu usei esse método aí de colocar sem divisória Fazer um caixotão, né Fazer um caixotão, tal E o pessoal deve estar se perguntando Bruno, por que você já não fez um módulo único Sem ser dois módulos, né Já que você não ia botar divisória Porque não foi uma coisa muito bem planejada, tá pessoal É que eu percebi que com o enforcador no módulo A divisória, né O enxame parece demorar um pouco mais pra subir postura E aí eu tive a ideia de fazer sem mesmo Deixar sem a divisória E aí eu tive um resultado bom Tá Esse enxame aqui ele não é muito antigo, não Ele tem, sei lá, acho que uns sete meses Esse enxame aqui tá maravilhoso Tá muito bonito, cara Entendeu Então agora eu tô testando aqui em outros enxames também Pra ver aí Esse aqui do lado aqui, ó Também é uma mandata Eu tô usando flash, pessoal Só pra vocês verem melhor Porque tá de dia aqui, tá Eu não tô gravando de noite não, viu Ó Tá de dia aqui em São Paulo, tá pessoal Então Agora eu vou mostrar pra vocês essa daqui Esse daqui é um enxame um pouquinho mais novo E ela Pegou esses dias aí um picha Acho que de asfalto, ó Pegou esse negócio preto brilhante aqui Esse aqui é uma divisão mais novinha Vou mostrar pra vocês também Beleza? Esse aqui é um enxame que tem aqui algumas Ó Umas reservinhas boas de mel, né pessoal Uma população boa também Esse aqui ele é um pouquinho mais novo Mas é um enxame bonitinho também, viu É um MQQ aí bem bonitinho Tem um amarelo bem bonito É um enxame que eu tô aí É... cuidando, né Os pouquinhos aí Ele vai desenvolvendo como todos aqui, né Mas o interessante aqui É a gente notar o espaço interno, né Que fica, né Sem a divisória Ó E lá no fundo, tá vendo A paredona ali de mel É bem interessante Ela fez o invólucro aqui, ó No meio, assim, ó Então vou fechar aqui Pra não ficar atrapalhando elas E é isso aí, pessoal Bom, rapaziada Aqui temos um enxame Uma divisão Que eu coloquei também o... O sobreninho, né E eu coloquei tem uns dois dias, tá Então faz bem pouco tempo Vamos ver como é que vai tá por dentro aqui Ligar a lanterna Ó, postura ali Postura recente, né Postura nova Aqui na esquerda Aqui temos uma postura ali Madura Aqui temos a postura nova da rainha Aqui, ó Os potes de mel, né Aqui um módulo novo, ó E um espaço bem amplo aí Pra enxame desenvolver E pra gente ter visão Visão da colônia Aqui o alimentador, né É isso aí, ó MQQ Muito bonita Muito lindinha Da marronzinha, né Então Fechar aqui pra não ficar incomodando elas E é isso aí, pessoal Agora eu tô fazendo esse teste aí Vou Vou deixar alguns enxames assim, né Com Vou deixar alguns enxames assim Com a É... Com módulo sem Sem divisória mesmo, tá Futuramente, pessoal Eu tô pensando aí Em colocar alguns Enxames em caixa horizontal, né Vou fazer umas divisões de mandaça Em caixa horizontal Então É isso aí Essa caixa aqui também Se eu não me engano Ela também não tem divisória Vamos dar uma olhadinha aqui Deixa eu ver Essa aqui é uma MQQ da Da... De Sorocaba Genética de Sorocaba Uma MQQ muito topzinha Tem uma posturinha verde aqui Célula aberta ali ainda Essa aqui é um enxame muito top É... Também não tem divisória Essa caixa aqui, ó Então agora eu tô aderindo A esse modelo aí, né Fazendo um estudo aí É... E aí, Bruno Você recomenda? Não sei, pessoal Tô fazendo testes ainda, né Não sei Eu não posso recomendar Uma coisa que eu ainda não Não tenho aí Uma... Um resultado pra dizer, né Porque eu tô fazendo testes ainda Mas é isso aí, pessoal Então, um abraço a todos aí É... Gravei um vídeo bem basiquinho mesmo Só pra mostrar aí, né Pra vocês aí O que eu tô aprontando aqui Em casa, né E é isso aí, rapaziada Um abraço a todos aí, ó Aqui agora a gente tá No final de tarde aqui em São Paulo O sol tá pra lá, né O céu tá bem bonito pra lá, ó E é isso aí, rapaziada Um abraço a todos aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Vou deixar vocês aí Com a última imagem dessa Manda saia aqui Essa entradinha aqui, ó Maravilhosa Beleza? Abração, rapaziada Fica com Deus aí Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau